Salve, salve galera do Flutus Essencial, gostaria de mandar um salve pra geral aí, agradecer pela presença de vocês e mandar um salve todo especial para o Calango do grupo Calango Fighters, ele foi quem gravou esse vídeo e enviou pra mim, ele que é inscrito no canal, eu agradeço você Calango, porque aqui na minha região não tem ainda a MT-07 pra poder filmar em detalhes, então valeu mesmo Calango, obrigado aí pra geral que tá assistindo, vamos curtir o vídeo, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.